Prezados amiguitos, olha só o que temos aqui, um trento, né, desse doce que já conquistou os nossos corações, apesar da sua breve existência, não tem aí, acho que não tem dez anos, não tem quinze anos, vai, certamente não tem, mas já arrumou um lugarzinho nos nossos corações, né, esse é o sabor mocatino, edição de inverno, é importante que você fale sempre com esse acento, com esse sotaque ítalo-paulostano, é caputino e mocatino, sempre prolongando o no, para dar esse resultado, edição de inverno, então, não tem na primavera, no verão e no outono, porque é um produto sazonal, ele obedece um ciclo de sazonalidade, apenas no inverno, no verão talvez seja o espresso ou o mocatino, talvez tenham vários, né, deveria ter, se você faz edição inverno, obrigatoriamente, é mandatório, está escrito no grande livro das regras não escritas, você tem que fazer uma edição verão, pelo menos inverno e verão, mas o certo seria primavera, verão, outono e inverno, todas as estações, né, vamos provar aqui, deixa eu só deixar do lado esse meu charuto, senão vai me atrapalhar, vamos provar aqui, rapidamente, de forma tempestiva, né, vamos provar esse, essa pequena iguaria, interessante, eu achei que seria um palitinho, é, um canudinho, chocolate ao leite e outro chocolate branco, mas não, os dois são chocolate ao leite, né, hum, cheio de café muito forte, diria que está um pouco forte demais, sim, mas para você comer muitos, para comer um só, o treinta, ele tem muita característica, de ser uma espécie de sobremesa de, de PF, né, sobremesa de marmita, você vai estar comendo na rua e tal, e você pega um, fica nas gôndolas na frente, na hora que você vai apagar no caixa, você pega um palitinho desse aqui, bem bom, mas eu acho que eu ficaria mais com o tradicional ao leite mesmo, que é mais, é, é mais do ofensivo, né, chocolate ao leite não ofende ninguém, no treinta ele tinha que dar uma trabalhada na sua linguagem visual, né, cara, esse jeitão de barrinha de cereal é totalmente anticlímax, não tem nada a ver, tem que repensar tudo, né, botar uma embalagem transada, uma embalagem maneira, uma embalagem que dissesse assim, me come, me come agora, mas é isso aí, abraços.